Música Você sabia que apenas 14% dos presidentes de empresas no Brasil são mulheres? Foi para problematizar números como esse que estudantes do Centro de Tecnologia da UFSM promoveram a primeira semana feminista do CT. O espaço dos diretórios acadêmicos foi palco de debater assuntos sobre a mulher nas ciências exatas. E um deles é o preconceito. Tem um estereótipo cultural de que matemática é para menino e é muito ruim, é uma coisa perigosa pensar que uma matemática, que é uma coisa que tu pratica para aprender, está na natureza do homem, sabe? As mulheres sofrem uma opressão todos os dias e na engenharia isso é muito recorrente porque historicamente é um espaço que é maioritariamente masculino, sempre são homens, a gente tem poucas professoras. A própria questão da mulher no mercado de trabalho, a gente tem várias colegas engenheiras formadas que recebem 30% a menos que os homens, simplesmente pelo fato de serem mulheres, né? Um dos principais temas também foi o assédio relatado pelas estudantes. Tu não pode usar saia porque os teus próprios colegas olham para as tuas pernas, sabe? É uma coisa tipo, nossa, sério? A gente está em 2015 e eu não posso ser respeitada dentro da sala de aula. No segundo semestre de 2015, apenas 29% dos estudantes que ingressaram nos cursos de engenharia eram mulheres. Em um centro onde a predominância masculina é evidente, a Semana Feminista vem para empoderar estudantes. A cor do batom é simbólica na luta feminina que busca igualdade de gênero. Tem mais essa liberdade, reafirmar que a gente tem liberdade que se você usar, pode usar. A Semana Feminista foi espaço para compartilhar experiências e relatos. A professora Alice, do Departamento de Matemática, conversou com as estudantes sobre os desafios que enfrentou na carreira apenas por ser mulher. Se a gente lembrar na história, até ontem, 1800 e pouquinho, as mulheres não tinham direito a voto, não tinham direito a nada. A primeira mulher que entrou na universidade, na Alemanha, se a gente for pensar, teve que se disfarçar de homem. Mas é uma coisa que vem vindo e que não é discutida e que não é percebida. É sutil. E de repente, história, e as pessoas ficam magoadas, e a pessoa acha que não é inteligente, a autoestima intelectual vai baixando. Eu acho que essa percepção é que foi me levando a lutar, a persistir, a ir adiante. Um dos propósitos da semana também foi incentivar a participação da comunidade masculina. O feminismo não é só para a mulher. O feminismo é para ser humano. É para todo mundo crescer junto. É para todo mundo ser igual. É para quebrar os estereótipos e informar o pessoal que às vezes não sabe muito sobre o que é o feminismo, que muitas vezes as pessoas têm a impressão errada. A luta feminina pela igualdade de direitos é histórica. E as meninas do CT, com certeza, deixam sua marca. Aqui no CT é necessário que tenha essas conversas, porque a gente está na engenharia e a gente está na engenharia para ficar. E as meninas do CT, com certeza, deixam sua marca.